Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o comodato, o que é e pra que serve isso aí. Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe esse vídeo. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados aí pra você. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv. Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos falar aí o que é comodato e pra que serve essa modalidade. Bora lá? O termo comodato frequentemente aparece em propostas de contratos das mais variadas espécies. Entretanto, se você sempre se perguntou o que é comodato, mas nunca teve a curiosidade de ir atrás da resposta exata, no vídeo de hoje eu vou esclarecer um pouco aí sobre essa modalidade que é bastante comum no mundo inteiro. Comodato geralmente é um empréstimo gratuito de coisas que não podem ser substituídas por outras iguais. Por exemplo, quando você cede um imóvel para outra pessoa usar e você não cobra absolutamente nada por isso. Você está fazendo, nesse caso, um comodato. Para que o contrato celebrado das partes seja válido, é preciso que seja indicada uma data de devolução do bem, ainda que ele seja usado por tempo indeterminado. No caso do comodato, a única obrigação de quem recebeu o bem é devolvê-lo, dentro do prazo acordado e nas mesmas condições em que recebeu esse devido bem. O direito reconhece o comodato como sendo um empréstimo de bens não fungíveis. Ou seja, são bens que não podem ser trocados por outro exatamente igual em valor ou quantidade. Mas a pergunta que todo mundo quer saber é onde se ampara o comodato. As disposições sobre o comodato estão descritas no nosso Código Civil Brasileiro, mais precisamente nos artigos 579 a 585. Segundo o direito brasileiro, o contrato de comodato é estendido como sendo do tipo unilateral, uma vez que apenas o comodatário, que nada mais é do que aquele que recebe o bem de empréstimo, tem sim obrigações legais. Por conta das suas características, os contratos de comodatos não requerem necessariamente um registro em cartório. Contudo, a recomendação é que você sempre faça por escrito, de forma a evitar sempre mal entendidos ou dores de cabeça lá na frente. Em linhas gerais, é bem fácil de entender, né? Uma outra modalidade do contrato de comodato é chamado de comodato modal, ou o famoso comodato oneroso. Ele acontece quando um empréstimo possui algum tipo de encargo em alguma das suas cláusulas. Mas os especialistas em direito, eles divergem um pouco aí sobre isso, uma vez que esse tipo de modalidade é um pouquinho contraditória no que diz respeito ao regime de comodato. Saindo um pouquinho dos imóveis, eu vou dar para vocês aí dois exemplos de comodatos que podemos encontrar. São aqueles feitos pelas operadoras de telefonia, que cedem de maneira gratuita um aparelho ao contratante, enquanto ele mantiver um contrato de voz ou dados nas operadoras. Por exemplo, quando a operadora te cede o modem gratuitamente, ou seja, por comodato, ela te empresta enquanto você tiver o plano ali com aquela operadora. A partir do momento que você cancelou o plano com aquela operadora, você tem que devolver o modem. Esse é um exemplo bem clássico de comodato. Um outro exemplo é o das fabricantes de refrigerantes e cervejas, que cedem aquelas geladeiras todas estilizadas para bares e restaurantes. Por exemplo, você vai lá no restaurante, você não vê aquela geladeirazinha da Coca-Cola? Aquela geladeirazinha é a própria Coca-Cola que cede para aquele restaurante, de maneira de comodato. Depois que acaba o contrato, ou quando aquela empresa não quer mais utilizar, ela devolve a geladeira e para de vender os refrigerantes da Coca-Cola. Então, pessoal, o comodato nada mais é do que um empréstimo, que lá na frente, quando você parar de usar, você tem que devolver para quem te emprestou. Se você quer saber um pouquinho mais, o comodato está previsto no nosso Código Civil Brasileiro, mais precisamente na Lei nº 10.406 do ano de 2002. Nos artigos 579 até 585. E assim, gente, segundo uma disposição do STF, o Supremo Tribunal Federal, prevista lá na súmula 573, a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato não constitui fato gerador sobre a circulação de mercadorias, ou seja, não constitui ICMS. Portanto, sobre empréstimo em si, não pode haver a incidência de taxas. Da mesma forma, quando um bem imóvel for cedido de maneira de comodato, por prazo indeterminado, aquele que empresta o bem precisa provar a necessidade imprevista e urgente do mesmo, de forma que, mediante uma notificação, ele possa reaver o fruto do seu empréstimo, dentro dos prazos legais da lei. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. No final desse vídeo, eu vou deixar do lado esquerdo um link para você se inscrever no meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, afinal, nem só de contabilidade a gente vive. Do lado direito, eu vou deixar um link para você poder aprender um pouquinho mais sobre direito, contabilidade e assuntos afim. E no canto inferior, eu vou deixar uma foto minha, para você poder clicar e inscrever-se aqui no canal, para poder ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados aí para você. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Que Deus abençoe, pois ainda não somos ninguém. Fui e inscreva-se! Fui e inscreva-se!